Vamos lá rapaziada, esse produto aqui, ele promete limpar os bancos do seu carro seco, cara, sem ficar molhado. Será que realmente funciona? A gente vai testar esse produto aqui, os meus bancos tá muito sujo. Vamos ver aí se isso daqui vai resolver, vamos ver se promete e cumpre com o que diz. Salve rapaziada do Filmeiras Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado e hoje a gente tá trazendo mais um produto pra testar aqui nos meus bancos do meu carro que tá muito sujo. Esse produto chama espuma limpadora, cara, limpa estofados. Ele promete, né cara, limpar os bancos do seu carro seco, né, sem muito esforço aí, apenas aplicando e deixando 30 segundos e deixando ele agir no banco e vir com o pano seco, tirando o excesso aí com a sujeira. Vamos ver se cumpre mesmo com o que diz. E meus bancos tá precisando aí dar um talentinho, né cara? Vou passar aqui, vou passar nas portas também, né? Vamos testar esse produto, vamos acompanhando rapaziada. Peço pra vocês que deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, que quase todo dia tá vindo vídeo novo no canal. Então, vamos fazer esse procedimento aí. Vai ficar pesado, mano. E rapaziada, lembrando vocês, logo de começo ali, antes de fazer, né, pra testar esse produto, vou falando pra vocês que a gente tá trazendo vários projetos pra 2022 no meu polo. Começamos já os projetão. Eu prometi que quando bater 16 mil inscritos, a gente vinha com um projeto novo no polo. Tá vindo muito projeto. Pra quem não viu ainda os vídeos aí que tá saindo no canal, corre lá no canal que tem muito vídeo top. Tá vindo muito projeto pela frente, rapaziada. Vamos fazer uma mudança geral aqui. Cara, rapaziada, vocês vão saber de tudo. Então, vamos começar. Então, vamos ler aqui o modo de usar. A espuma limpadora limpa estofada é um limpador de uso geral e deve ser aplicado de maneira uniforme, a uma distância aproximadamente de 20 centímetros da superfície a ser limpa. Agite bem antes e durante o uso. Logo após a aplicação, deixe o produto agir por 30 segundos. Esfregue se necessário. Retire o excesso. Segue com um pano seco. A observação em tecidos ou outras superfícies sem a serem limpadas, que apresentar cor forte, fazer um teste de compatibilidade. Então, bora lá, cara. Vamos testar esse produto aí. Vamos ver como que age. E é isso aí, rapaziada. Vamos deixar ela agir por 30 segundos aí. Já deu tempo. Vamos vir com esse pano aqui. Um pano seco, rapaziada. Saiu um pouco de sujeito. Vocês podem ver no pano, sai um pouco de sujeiro aí. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí